Pode fazer o arrependimento Vai O arrependimento é pior do que tem que ser Ele começa antes mesmo do amanhecer Na noite a gente fica muito louco A gente imagina assim, é só um pipoco A gente dá o dinheiro, não espera troco Quando a gente vê, a gente tá vivendo muito louco Esperando tudo assim Um pente é bom, mas o pente tem que ter um fim Se é só pentada, se é só pentada violenta Quer ser o cachorrão Agora aguenta toda a consequência da sua situação Vômito no chão Continua, pode continuar, pode continuar Vômito no chão, vômito no vinho Só não pode vomitar no meu término de limpo Porque amanhã Às oito horas Eu vou ir comer um pastel Eu não sou o seu pai E nem o Papai Noel Eu não sou o coelho da Páscoa e nem o Papai Noel A pintada foi melhor Eu vou comer demais Eu não vou comer demais Eu vou comer demais Eu não sou o seguinte Eu não sou o critério